Olá, professores de Linhares, abriu o concurso da Prefeitura Municipal de Aracruz. Parabéns aí à Prefeitura pelo excelente concurso. Eu, professor Juliano César, com o auxílio do professor André, estaremos aqui fazendo comentário dos principais pontos para que você tenha as informações necessárias para se inscrever e participar deste concurso público. Vem comigo. Bom, primeiramente, a banca será a IBAD. IBAD é uma banca conceituada, que já tem tempo no mercado de aplicação de concurso e é uma banca muito boa, tem muitas questões para a gente se basear nela. E eu quero já adiantar para falar que nós iremos ministrar um curso presencial e estou vendo a possibilidade também de um online. E esse curso será baseado em cima de resoluções de questões da banca IBAD. Nosso curso preparatório é um curso que é baseado em resolução de questões de provas anteriores. Por que eu falo isso? Porque tem aluno, às vezes, que contrata o curso e acha que o curso vai ser um curso teórico, chato, com o mínimo de resolução possível. Não, não, não. É o contrário. O nosso curso é um curso legal pra caramba, super divertido, com várias resoluções de questões da banca. Porque o mais importante no concurso público é você saber responder questões daquela banca que vai aplicar a prova. E com certeza nós vamos fazer isso com excelência. Então, quem está esperando um curso teórico igual na faculdade, pode esquecer. Nós iremos ministrar um curso, ensinar você a fazer prova da IBAD para que você seja aprovado ou aprovada. Então, vamos lá. Inscrições. Inscrições devem ser feitas pelo site da IBAD, somente pelo site, www.ibad.org.br. Tudo está no período de inscrição, é de responsabilidade do aluno. Se você se inscrever errado, você vai ter que pagar uma nova inscrição e fazer novamente. Por quê? Não é admitido o erro. Isso está escrito lá no edital. O edital é a regra do jogo. Então, quando você se inscreve, você está aceitando as regras. Então, tem que se inscrever certinho e presta bem atenção nas informações que você vai pôr. Mas é fácil, é bem intuitivo, é muito tranquilo. Período de inscrições começa hoje, dia 14 do 11 e vai até o dia 16 do 12. 14 do 11 a 16 do 12. Professor, quando que eu vou me inscrever? No dia 14, 15? Os melhores dias. É bem no começo mesmo. Amanhã é feriado, aproveita, faça a sua inscrição. Sabe por quê? Porque se você deixar para o finalzinho, muita gente deixa para a última hora e não dá tempo. Se o site travar, se o site sair do ar, se tiver um... Meu filho, é agora que você deve se inscrever. Professores, professoras, por favor, não deixe para a última hora, não. Não sofra desse mal. Eu sempre estou avisando meus alunos concurseiros. A prova será aplicada no dia 27 de janeiro. Parabéns pela banca por respeitar os professores e saber que nesse período de férias é o melhor momento que eles têm para estudar e se preparar para um concurso, para se efetivar, para realizar o sonho de ter aí uma cadeira, né? De poder fazer parte efetiva do quadro de professores municipais, tá? Por quê? Porque aqui na minha cidade, infelizmente, senhores, aplicaram um processo seletivo de DT, cagaram o pau aqui, fizeram um negócio assim em cima da hora, pelas coxas, e a prova agora, início de dezembro, ou seja, no final de fechamento de bimestre. Mas, infelizmente, em Linhares, tem muito o que aprender com o Aracuiz. Está de parabéns aí, Aracuiz, pela excelente data escolhida, pela banca escolhida, e, enfim. Valor de inscrição, professor, R$ 81,50. Aqui em Linhares, para o DT, R$ 60. Aqui, para efetivo, R$ 81,50, é muito melhor participar de um concurso, o público investindo R$ 81,50. Professor, mas, olha só, tem isenção? Dê uma lida no edital, tá? Não vou explicar da parte de isenção, não, porque é uma isenção de saco, é uma burocracia tão grande, que eu prefiro mais pagar a ter que pedir isenção. Por quê? Porque dá menos trabalho, menos enche-saco, menos dor de cabeça, fora o risco de ser indeferido, e depois, talvez, você não conseguir fazer a sua inscrição. Então, faz o seguinte, meu conselho, faça a inscrição. É muito importante se inscrever. Bom, a prova, como eu disse, é dia 27 do 1, ou seja, vai ter um prazo bacana para estudar. Se você for contar a partir do mês de dezembro, se você pegar ali, ó, do dia 1º de dezembro até o dia 27 de janeiro, é praticamente 60 dias. E nós vamos aplicar um curso aí começando no início de dezembro, porque eu estou preparando o material, nosso material, toda vez que abre um cursinho, nós preparamos exclusivo para aquela prova. Não tem cursinho nenhum aqui no Espírito Santo, e eu falo isso aí com toda a propriedade do mundo, que faz igual a gente faz, tá? Porque a gente pega questões da banca, ensina você a resolver provas da banca, porque nós somos, com certeza, especialistas em concurso público. Para quem conhece, para quem não conhece a nossa escola, vai nos conhecer. Nós temos aqui um corpo docente especializado em concurso público, isso não é propaganda de cursinho quando abre edital, não, tá? Nós funcionamos 365 dias do ano, nós sabemos o que é uma inscrição, um deferimento de inscrição, um prazo de repugnação do edital, quando o edital vem com algum vício, com algum problema. Então, nós somos especialistas em todas as etapas. Temos advogados que assistem os alunos nas etapas, quando eles precisam, tá? Nós temos aqui toda uma equipe que trabalha em prol dos concursos. Tem o professor André do Raciocínio Lógico aí que acompanha a nós, eu que dou conta aí de língua portuguesa, redação, que vou ajudar vocês, inclusive vai ter redação, e eu quero falar isso com vocês, tá? Na prova objetiva, nós vamos ensinar vocês detonarem a prova objetiva. Com certeza vocês vão lá para gabaritar a prova. Só que na redação, o que nós vamos fazer? Nós vamos ensinar vocês a fazer uma máscara de redação. O que é isso, professor? É um monolinho pronto, que não tem como falhar. Só se você não praticar. Os meus alunos que passaram na PM agora, todos eles utilizaram as máscaras, tiveram notas boas, inclusive eu tenho aluno aí que passou a terceiro lugar geral do Espírito Santo. Então, isso é muito importante que você entenda, que nós vamos te dar aqui, ó, a cereja do bolo. Então, com certeza vocês vão estar estudando com especialistas. E cuidado, hein? Eu quero deixar vocês advertidos. Quando abre edital, sempre brotam esses cursos aí da terra aí, que não é cursinho, que se denominam só porque vão formar turminha. É diferente quem forma turma e quem é curso preparatório mesmo. Nós somos escola preparatória de concurso, nós funcionamos aqui seis, nós já vamos para sete anos aqui na cidade de Linhares, e nós temos centenas de alunos aprovados. Então, fique bem atento, que às vezes, por uma diferença mínima de valor, a pessoa vai para o outro lugar, daqui a pouco volta desesperado, chorando. Ah, porque lá no curso vocês não estão dando igual vocês, ouviu a postila de vocês, ficou top. Ó, depois não tem chororô, não. E até porque as nossas vagas preenchem muito rápido, muito rápido mesmo. O processo seletivo de DT de Linhares teve gente que não conseguiu entrar na turma, porque deixou, né, para matricular na outra semana, né, para ver como é que ia ser, para depois entrar. Ficou de fora. Então, fique atento, isso tudo que eu estou falando para vocês, tá? Ah, é, possivelmente, aproveitando o gancho aqui, nós vamos fazer uma aula aí, tá, beneficente, que a gente faz sempre. E a gente está vendo a possibilidade do que vai ser, né, o que vai ser cobrado aí para a gente fazer o nosso projeto aqui de doações, que o preparatório, juntamente com o movimento Renova Espírito Santo, um movimento nosso também, vai fazer. Mas vai ser uma coisa simples, geralmente é um quilo de alimento não perecível, ou uma peça de agasalho, ou brinquedo para criança agora véspera de Natal, a gente vai ver direitinho. Mas a gente vai fazer um aulão beneficente aí para vocês conhecerem primeiro, para depois contratar. Mas com certeza vocês vão gostar do curso, tá? A prova vai ser objetiva, certo? Mas redação, 60 questões objetivas, a gente pode falar melhor disso em um outro vídeo, falando sobre a prova em si, as dicas, e redação, redação dissertativa, tá? Então será muito importante. Sobre os recursos, professor, vocês têm que ficar atentos, a gente vai falar nisso ao longo do curso, porque os recursos, geralmente, das notas de prova, tem dois dias só depois que sai o resultado, o gabarito preliminar. Só que isso a gente vai falar ao longo do curso. O nosso curso, a gente orienta os alunos em todos os detalhes, tá? E cuidado, quero dar um conselho. Tem uns grupos aí, que a galera cria, que tem um monte de professores, desculpa eu falar assim, que eu estou falando é professores, concursos específicos de professores. Um monte de professor topeira, que não sabe ler o edital, que fica espalhando notícia ruim, vem falando que, ah, porque fulano já tem gabarito, porque o secretário, ah, já tem os peixes. Estuda e não dê ouvido a esses mentes fracas, essas cabeças fracas, não. Por quê? Porque essas pessoas nem estudam e querem atrapalhar você estudar. Você já viu algum invejoso não colocar areia na farofa de alguém? Sempre está inventando defeito, colocando, ah, por quê? Não, 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 não. É porque ele é um preguiçoso, não tem coragem de estudar, você é um abençoado, Deus te deu capacidade, você tem fé, você vai correr atrás do que é seu. Não dê ouvido a essas pessoas, não, tá? Estou falando isso para vocês de coração, pela experiência que eu tenho. Então, vem comigo. As demais informações aqui, que eu tenho que passar para vocês, são essas. Prazo. O prazo é de dois anos, tá? A duração, a validade do concurso. Ou seja, você tem até dois anos para ser chamado. Se você estiver dentro do número de vagas, você tem que ser chamado até esses dois anos. Só que se vencer o prazo do concurso, ele pode ser, não é deve ser, não. Você tem que entender que no direito, né, que o edital é uma lei que, das regras do concurso, você tem que entender que o pode é diferente do deve, tá? Poder não quer dizer que tem que ser chamado, tá? Pode ser prorrogado por mais dois, mais dois anos, tá? Então, pode ser que se estenda até quatro anos. Mas, mas, a priori, é dois anos. Dois anos é obrigatório ter validade para eles te chamarem. Segundo, você tem que ser aprovado e classificado. Sabe por quê? Qual é o critério, professor, dessa prova? Você tem que tirar, no mínimo, 50% da nota geral, que é 100 pontos, tá? Mais 10 pontos da redação. Beleza? É o critério geral. E você não pode zerar matéria nenhuma. Esse é o critério. Eu não posso tirar zero em matéria nenhuma. Tem que fazer o mínimo... Se eu zerar uma matéria, eu tirei 90 pontos, mas zerei, por exemplo, informática, que eu estou fora. Então, o que eu quero que você entenda? Você tem que ser aprovado. Beleza, fui aprovado. Mas, você foi classificado? Por quê? Se for uma vaga só, filho, então, você tem que ser aprovado e tem que ser usado um primeiro colocado para ser chamado para aquela vaga única. Então, se você não estiver dentro de um número de vaga, você não está, entre aspas, classificado. Então, aprovação e classificação é diferente. Entenda isso antes de ir falando um monte de besteira. Não é porque o seu nome saiu lá na lista dos aprovados, quer dizer que você está classificado. Você tem que ver a sua pontuação, porque a contagem é feita de maneira decrescente, tá? Do maior até a menor nota. Então, você tem que entender isso, porque tem... Gente, me perdoe falar assim, eu vou rasgar o verbo aqui. Tem muitos professores que leem e não entendem nada. Tem muitos professores que não têm experiência com o curso público. Isso não é demérito de vocês, não. Porque vocês não têm experiência. Talvez tenha alguém na experiência, é a primeira vez. Ou tem pessoas mesmo que Deus me perdoa, sai falando o que não sabe, espalhando notícias, telefone sem fim. Então, vamos manter a calma, que você está falando com um profissional de concurso. Eu dirijo o curso preparatório há 10 anos. O professor André também é concurseiro, aprovado em vários concursos aí. O professor Gustavo, que é o nosso advogado aqui, que é o coordenador da parte de Direito também. Então, podem ficar tranquilos, que daqui sairão as informações verdadeiras. E daqui partirão também recursos administrativos, judiciais, que se entram na justiça por alguma irregularidade. Vocês podem ficar tranquilos. O preparatório JC, juntamente com o corpo docente, é a equipe mais competente de concurso público do Espírito Santo. Pode ter certeza disso. Vamos lá. Exame médico, lá tem os problemas de saúde, que você não pode ter, ou os exames que você tem que entregar, tem uma lida no edital. As inscrições, ó, não admite erro. Lembra que eu falei com vocês, volta a repetir. Se errar, o que eu tenho que fazer? Errei. Não tem como pedir para refazer a inscrição. Se inscreveu errado, sabe o que você vai fazer? Você pagou 81, né, do boleto, vai ter que fazer outro boleto e morrer, e mais 81,50 de novo. Então, muita atenção na hora de se inscrever, que não admite erro, e não adianta choror ou não, porque a regra do edital está escrita. Tem que ler o edital todo, tá? A priori que a primeira regra de todo concurseiro é ler o edital, tá? Se você não lê o edital, estuda o edital, você não está apto a nem se inscrever. Porque tem gente que só vai na pilha dos outros. Ah, que dia é prova. Tem preguiça de ler o edital. Então, a partir de hoje, quero ser concurseiro de verdade, leia o edital. Muito importante. Bom, as inscrições não admitem erro. As pessoas que têm algum tipo de deficiência, têm vagas para deficiência, têm respeitadas leis, nos itens 5 e 6 do edital. Aí tem 5.1, 5.2, leiam lá, tá? E fiquem atentos. Leia o edital. Local de prova. Presta atenção. Está no edital. Só vou dar uma palhinha para vocês entenderem como a gente faz, orienta os alunos em tudo. Você tem que estar lá com a hora mínima de antecedência. Se a prova for, vamos supor, é uma hora da tarde, só estou supondo, tá? Uma hora da tarde, meio dia, é o mínimo para você estar lá. Tem gente que pensa que é o máximo. Aí pode chegar lá 15 minutos, 10 minutos antes. Cuidado para não ficar de fora, depois não tem chororô, ou é porque meu carro furou o pneu, ou é porque meu ônibus veio de longe, não. Quer um conselho? Se você vai de longe fazer a prova, dorme no hotel um dia antes, perto do local de prova, de preferência ainda, para você não se atrasar, para depois não ter esse desprazer de ser eliminado e depois ficar chorando. Não tem choro, tá? Deu mole, perde a prova. Saber o local de prova, por isso que é importante antes. Poxa, a maioria aqui, que eu estou falando aqui, muitos professores de linhares vão fazer a prova em Aracruz. Poxa, vai um dia antes, gente. Paga um hotel para dormir, não custa até um cara assim não, 80, 100 reais, toma um café da manhã gostoso, relaxa, esqueça um pouco dos problemas aqui de família e vai fazer uma excelente prova. Siga o meu conselho que vocês vão ser felizes. Vai por mim. É tudo pela internet, tá? Todas as informações são pela internet. Como assim? Descrição feita pela internet. Vai sair o comprovante de descrição, que eu vou falar. Vai sair também o local, a realização de prova. Tudo pela internet. E aí é dever, dever, não é poder não. É dever do candidato acompanhar tudo, tá? É dever, não é poder não. Ele pode acompanhar, não. Ele deve acompanhar, porque não vai chegar comunicado na sua casa por carta, igual era em 1980, não. Agora é tudo pela internet. Vocês têm que acompanhar. O que levar para a prova? No dia da prova, você vai ter que levar o boleto pago, o comprovante dele pago, grampeado junto com o boleto, tá? O comprovante de inscrição, quando você paga o boleto, demora no máximo cinco dias úteis para aparecer no site, lá na sua página de inscrição. O candidato tem uma página de inscrição. Não chega no e-mail, não. Você tem que acompanhar pelo seu CPF, entra logo, acompanha pelo seu CPF lá, logo na página de inscrição e vê se foi confirmado. Vai aparecer um comprovante de inscrição que você está inscrito no concurso. Imprima ele. Comunicado oficial de convocação para a prova. Quando estiver faltando mais ou menos dez, sete dias para a prova, geralmente é quase o dia da prova, sai o local de prova. Então, você tem que ficar acompanhando, porque não vão mandar para o seu e-mail nem o endereço da sua casa. Na sua página de inscrição, comunicado oficial de convocação. Vai ter que imprimir, tá? Caneta azul ou preta para fazer a prova e um documento de identidade. Está aqui, o que é essencial não pode faltar. É claro, quero levar uma garrafinha de água, posso? Pode. Quero levar um biscoitinho para me alimentar na hora, posso? Pode. Então, tem coisas que são adicionar, mas sem isso daqui você não faz a prova. Então, leva isso daqui, liste isso daqui, faça um check-in antes de ir para ver se não está faltando nada. Não vamos ser, como eu digo para os alunos da polícia, que não vamos ser bizonhos, não vamos dar bizonhada, não. A gente tem que estar atento a isso tudo aqui. Não pode ser bizonho, porque senão vai perder o concurso. Se inscreveu, estudou, se preparou, investiu no cursinho e esqueceu uma coisa dessa em casa? Já era. Estou avisando com antecedência para vocês. Então, professor, teremos o curso completo? Sim. O que nós vamos abordar no curso aí, professor André? Vamos lá. Língua portuguesa. Língua portuguesa, né? O bem-abá de sempre. Depressão de texto, coesão, coerência, tipologia textual, fonologia, semântica, ortografia, sintaxe. Inclusive, que os nossos alunos que estão estudando para DT vão aproveitar tudo para a prova de Aracruz, tá? Que é muito importante. Parabéns quem já está estudando e já está na frente. Informática básica, você vai estudar ali, né, o que são os sistemas operacionais, Linux e o... Linux e o mais o qual? O Windows. O Windows, o Linux e o Windows, noções básicas ali dos principais, vamos colocar aqui, sistemas operacionais. Depois você vai estudar editor de texto, né, planilhas e apresentação. Que é o que? Word, planilha Excel, apresentação PowerPoint. Só que a gente tem uma professora muito boa. E eu quero adiantar logo um assunto aqui para vocês saberem. Inclusive, o vídeo fica gravado, para depois não ter gente me reclamando e me estressando com isso daí. Vou ser bem sincero. Aqui nós não vamos dar curso de informática para ninguém. Se você é um analfabeto em informática, você não sabe nem o que é um mouse, um teclado e uma tela de computador, eu quero dar um conselho para você. Vai correndo em um desses cursinhos de informática que tem perto de sua casa. Não sei se é... Não sei se é um prepara-curso, né, que aqui em Linhares tem. Se é uma microlinha. Vai e faz um curso urgente de informática básica. Por quê? Porque aqui nós vamos só resolver questões em sala com as dicas segundo a linguagem da banca. Porque o seu aluno fica voando em sala, não sabe nem o que é um control, um botão de control. E uma tecla C, não tenho culpa nenhuma disso. Eu estou avisando logo, sendo bem direto ao ponto. Nós vamos pegar os exercícios, vamos mostrar dentro da planilha de texto, como que acontece. Vamos resolver as questões da OCP de informática e várias questões com a nossa professora. Da IBADE. Perdão, perdão, perdão. Galera, eu falei OCP aqui só ratificando. IBADE, tá? Da IBADE. É a IBADE, tá, senhores? IBADE. Estou falando aqui, pensando no concurso aqui da Polícia Civil. Estou misturando os concursos. Mas vamos lá. Então nós vamos resolver centenas de questões da IBADE, de informática, assim como das outras matérias também. Estou avisando disso, sabe por quê? Porque todo curso preparatório, a gente baseia, sim, a gente baseia em cima de resolução de questões anteriores. Então, se porventura, o aluno não tem conhecimento algum de informática, vai fazer um curso, porque isso vai cair em vários concursos da sua vida, tá? Isso é a mesma coisa de um aluno vir estudar português aqui sem saber falar língua ou idioma, não sabe nada, analfabeto por completo, como que vai aprender? Então você tem que ter uma noção básica. Informática é a mesma coisa. Eu não sei nada de informática, tu vai fazer um cursinho aí que dá tempo. Você matricula rápido aí, que vai te ajudar, porque se você zerar, é eliminado o concurso. Então tem que ter noção disso daí. Bom, conhecimentos pedagógicos também, tá? Vai cair, claro. Aquele beabá de sempre, avaliação, psicologia, os pensadores, Piaget, Vigosky, Paulo Freire, e essa cambada toda aí, tudo relacionado a conhecimentos pedagógicos. Eu estou falando da parte geral, tá? Da parte geral do concurso. Olha só. Da parte geral do concurso, eu quero que vocês entendam o seguinte. Vocês precisam, precisam, estudar a parte geral. É óbvio, o preparatório vai te dar a parte geral comum a todos os cargos. É o que nós vamos oferecer aqui no curso preparatório. Deixando isso bem claro. A parte específica, cada aluno vai ter que correr atrás do seu prejuízo. Como assim? Meu filho, se você não se garante nem na área que você formou, como que eu vou fazer? Então, as dicas que você vai ter aqui de português, de informática, de conhecimentos pedagógicos, vão te servir também, tá? Para você aplicar no seu próprio conhecimento específico. Porém, a parte específica em si, cada professor vai ter que correr atrás do seu. Nós temos, ó, professor de educação infantil, tem as matérias, de ensino fundamental, anos iniciais, também, professor de ciências, métodos científicos, seres vivos, teoria da evolução. Meu Deus, é cada um na sua área. Se a pessoa não garantir a área, e olha só, vocês têm que ficar espertos, por quê? Porque a pontuação da parte específica vale dois pontos, se eu não me engano, por cada questão. A pontuação de português também. Então, existe matéria que tem um peso um pouquinho maior. Específico, com certeza tem. Então, você precisa estar bem na sua parte específica. O curso vai dar específico? Não. O curso vai dar a parte geral. português, informática e conhecimentos pedagógicos, que é para todos os cargos comuns. Específico, cada um vai estudar o seu, beleza? Só que a gente vai dar as dicas, os macetes, os bizus, ensinar para encher gabarito corretamente, ensinar a fazer a redação, que eu chamo aqui no curso de polícia, redação caveira, matadora, aquela que tirou nota boa, através das máscaras que vão ensinar. Você sabe o que é uma máscara de redação? Só vou dar um exemplo, uma palhinha aqui, para vocês saberem que vocês vão estar contratando o melhor curso. Pode ter certeza disso. Por exemplo, tem uma redação sobre o sol, os benefícios do sol. Então, você já vai ter uma ideia de texto pronta na sua cabeça. Entre os aspectos referentes, olha, entre os aspectos referentes faz parte da minha máscara. Dos benefícios, daí já é a ideia da redação. Dos benefícios da luz solar, três pontos em especial merecem destaque. Ou seja, três pontos em especial merecem destaque. Olha só que interessante, três pontos em especial também faz parte da máscara. O primeiro faz parte da máscara. Aí eu vou falar, o sol é fonte de energia. O segundo, a luminosidade nos permite praticar as atividades físicas. E por fim, enfim, a gente pode enfiar aí um terceiro argumento. Ou seja, se nós tivermos uma ideia de máscara pronta na cabeça, a redação sai. O problema é que as pessoas não sabem nem com quais palavras começar uma redação, não sabem a maneira correta nem de empunhar a caneta porque não tem costume de escrever todos os dias e não sabem aí quais os conectivos corretos. E os conectivos, as máscaras vão ajudar e muito. E pode ter certeza que nós garantimos um excelente resultado se o aluno fizer a parte dele, tá? O curso é bom? É o melhor? Eu garanto. O aluno é bom? Aí quem tem que responder é você, filho. Porque tem aluno ruim que nem com o melhor curso, com o melhor professor, com o melhor livro vai conseguir um resultado bom. Então eu quero que você entenda que nós temos que fazer a nossa parte como aluno também, papirar, fazer as revisões, fazer o plano de estudo, acompanhar, tem que ter risco, porque senão o resultado não vem. Então fica o convite para vocês aí, concurso da Prefeitura Municipal de Aracruz, estamos formando turma sim, já pode entrar em contato com a escola, já deixar o nome aí na lista de espera que a gente está fazendo aí, já pegando os nomes dos interessados e brevemente vão estar abertas as matrículas. O que é que as matrículas a gente vai começar a partir de segunda-feira que vem? Por quê? Porque agora tem feriado, aí não vai dar tempo de fazer as matrículas. Segunda-feira que vem. Previsão de início do curso, professor, início de dezembro, ok? Início de dezembro a gente começa, a gente está produzindo um material aí e vai dar tempo. Professor, mas vai dar tempo? Claro que dá. Para vocês terem uma ideia, eu consegui bater o conteúdo, praticamente eu conseguiria bater o conteúdo, estou indo à prova de DT aqui, para Linhares aqui, que por sinal ficou maior do que o conteúdo de Aracruz, eu conseguiria bater o conteúdo todinho em três semanas. Só que aí a gente ganhou um prazo maior, graças a Deus aí, de tanto encher o saco aí no Ministério Público aí. E aí o que aconteceu? Conseguimos um prazo maior. E aí a gente conseguiu aí deixar menos dias por semana e postergar um pouquinho aí, dar umas aulas mais tranquilas e mais suaves aí. Vai dar tempo? Claro que vai, porque eu creio que a gente vai ter no mínimo seis semanas de preparação eficaz e a equipe já é treinada em um curto espaço de tempo colocar a matéria na sua cabeça ensinar você a resolver questões e bade para gabaritar a sua prova. Galera, fica um abraço para todos vocês, muito obrigado pela participação e aguardo vocês aqui no curso.